Muitas pessoas me perguntam diariamente, Marcelo Segredo, por que eu não consigo sair das dívidas? Olha, claro que existem as adversidades da vida que às vezes nos surpreendem e nos forçam a entrar numa dívida. Eu sou um empréstimo, mas não tem nada pior do que você ter um sistema mental que te boicota o tempo inteiro. Não tem nada pior do que você alojar um inimigo dentro da sua mente, sabe por quê? Porque quando o inimigo está do lado de fora, você consegue enxergar, olhar olho no olho e dizer para ele, você não vai me destruir. Agora, quando esse inimigo passa a viver dentro de nós, dentro da nossa mente, como que você vai olhar nos olhos, se ele está escondido dentro de você? Não é o outro que te destrói, e sim nós mesmos com os nossos próprios mecanismos mentais que nos destruímos. Não tem como você mudar a sua vida financeira, sair das dívidas, sem encarar e confrontar o seu pior inimigo, que na maioria das vezes é você mesmo. Pense nisso. Reflita. Nos últimos dois anos eu consegui mudar a psicologia, a mentalidade financeira de milhares de pessoas. São vários depoimentos aqui no nosso canal. Nos últimos dois anos eu consegui fazer devedor virar investidor. Seguindo nossa metodologia de ensino, nosso método tudo ou nada, alguns casos, até necessário talvez recorrer ao judiciário, enfim, existem N estratégias financeiras para tirar você do endividamento. A questão é, você está disposto, você está disposta a mudar? Ou você prefere ficar prisioneiro do seu mecanismo mental que só te leva ao endividamento? A propósito, há quantos anos você vem vivendo de limites de cheque especial, de limites de cartão de crédito? Há quanto tempo você vem vivendo pegando empréstimo? Percebe que muitas vezes isso se torna até um vício? Será que já não está na hora de mudar tudo isso? O nosso canal do YouTube é um dos canais mais completos de educação, gestão financeira e investimentos que existem no YouTube. Porque nós tratamos você como um todo. Pegamos você ali endividado, pegamos na sua mão, te ensinamos como fazer gestão financeira, te ensinamos a investir, e tudo de uma forma 100% gratuita. Você não é obrigado a ser membro do canal. Basta acompanhar nossas lives, segunda a sexta, às 18h20. Aqui no nosso canal tem eu, coaching financeiro, tem economista, tem perito forense, tem consultor financeiro, tem administrador de empresa, tem até psicólogo, para tratar você financeiramente. Você conhece algum canal do YouTube que se preocupe e que tenha essa visão que nós temos? É difícil, são poucos. Por isso eu peço para você, se inscreva aqui no nosso canal, se você quiser, se torne membro, que os membros do canal têm acesso também a cursos de gestão financeira, educação financeira, investimento, tem aula de mentoria. Mas, se você não quiser se tornar membro, não tem problema. Assistindo as nossas lives, você vai conseguir mudar a sua vida financeira também. Eu te garanto isso. Como eu costumo dizer, se até hoje, do seu jeito não deu certo, deixa eu tentar te ajudar. Faz do meu jeito. Vai que funciona. Vai que dá certo. E dá um voto de confiança. Deus te abençoe. E compartilha esse vídeo. Porque tem muita gente precisando de ajuda. E você pode ser um mecanismo de ajuda na vida de alguém. Veja no seu coração. Até mais. Tchau.